Cyberpunk em 8K é o que vocês estão vendo aí, e só é possível porque eu utilizei a tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 que é uma novidade da NVIDIA e que já está disponível aí para as placas da série 40 atualizadas no Cyberpunk 2.0 que saiu hoje inclusive se você quiser ver o review do Cyberpunk 2.0 e da DLC Phantom Liberty, eu soltei eles aqui ontem no canal então entra lá e dá uma olhadinha que lá eu falei sobre o jogo inclusive eu vou deixar a minha placa, que é uma Game Ward, uma 4080 Game Ward, o link dela aí na descrição do YouTube e se eu não achar exatamente o link dela, eu vou colocar de outros modelos da 4080 também para caso você tenha interesse para pesquisar um pouquinho lembrando que o meu processador também é um i9-13900K, que ajuda tudo isso a fazer sentido porque se o processador não for bom e a placa de vídeo for muito forte, você tem um gargalo e vice-versa então está o link aí na descrição esse vídeo aqui eu gravei especialmente para comentar com vocês sobre essa resolução 4K e sobre o DLSS 3.5 e até mesmo para a gente conversar bom, primeiro vocês curtirem essa imagem que está lindo, como vocês estão vendo aí o jogo em 8K é absurdo, a Red Engine é muito irada e vim conversar também um pouquinho com vocês sobre essa questão de resolução de conteúdo aqui no YouTube e tudo mais o mais legal, por mais que você não tenha uma tela 8K na sua casa, que provavelmente você não tem quem tem no Brasil uma tela 8K? mas o mais legal é que aqui rola aquele downsampling então o conteúdo está em 8K, mas ele vai para a sua tela com um bitrate muito melhor com uma qualidade muito melhor então realmente a imagem fica mais bonita independente da resolução do seu monitor até porque o processamento do YouTube estraga um pouco a imagem mas ele vai melhorar para você porque o seu monitor está pronto para algo menor então assim, elas por elas melhoram a qualidade de imagem quanto maior a resolução que a gente posta aqui porém, quando a gente está falando de 8K, só para vocês terem uma noção eu deixei a minha câmera aqui gravada diretamente na placa de captura e tal em 2K, que é normalmente como eu produzo os meus conteúdos aqui 1440p e eu não cortei ela, por isso que está com essas barras muito grandes aqui nas laterais e tal eu estou deixando ela diretamente eu gravei e coloquei ela aqui direto para vocês entenderem um pouco da questão de tamanho do que é um 8K porque o 8K é sobre uma tela grande, resumidamente é isso é muito mais pixel, muito mais resolução para telas muito maiores gravar em 2K, que nem eu estou fazendo com a webcam então isso com a webcam, com a minha câmera que é diferente da resolução do jogo deixa ela nesse formato o 4K, se eu estivesse gravando em 4K eu estaria pegando mais ou menos um quarto da tela e se eu estivesse gravando em 8K aí eu estaria desse tamanho mas é impossível, a minha câmera nem pega esse 8K então essa resolução não seria possível e como a gente está falando sobre mais pixels na tela mais visual sobre tratar o jogo como uma imagem maior isso é possível por conta da inteligência artificial que é o DLSS e o DLSS 3.5 é uma atualização disso e é o que torna isso aqui possível e como eu falei, ainda tem o processamento da imagem então óbvio que você ter o jogo rodando na sua tela a 8K é uma experiência completamente diferente e exige bastante da máquina então tem que ser potente, tem que ter uma inteligência artificial para rolar ainda tem processamento de imagem enfim, todo esse processo é muito louco mas por que eu produzo meus conteúdos então em 2K? bom, praticamente porque eu tenho a minha limitação do monitor meu monitor é 2K, ele é 240 Hz, 1 ms e essas são outras informações que quando a gente fala só de resolução não é suficiente normalmente quando o pessoal vai vender televisão no mercado é isso televisão, 4K mas para a gente que joga, outras coisas são importantes a atualização do monitor, os 240 Hz e também o fato de ser 1 ms então 1 ms me dá um tempo de resposta melhor para jogos de tiro, jogos de estratégia coisa que eu preciso ter resposta rápida 1 ms ajuda muito e o 240 Hz é uma taxa de atualização maior de imagens ou seja, se o jogo estiver produzindo mais frame rate, isso melhora eu queria atualizar o meu setup para 4K mas eu não queria abrir mão do 1 ms e do 240 Hz eu até aceitaria reduzir o 240 Hz para 144 mas eu não queria reduzir mais do que isso e aqui no Brasil, só tem um bom, tem alguns modelos mas o monitor que eu achei aqui, que foi recomendado para mim custa 20 mil reais, mano sim, e aí por que eu queria falar sobre isso? quando eu comecei no YouTube, a gente fazia conteúdo em 720p e já era muito difícil, tá? o meu monitor, por exemplo, ele era quadrado então para eu fazer 720p eu tinha que cortar as barras superiores do monitor na resolução ou jogar direto numa televisão, né? então mesmo lá atrás, produzir 720p já era difícil mas o YouTube muitas vezes alertava, a gente falava olha pessoal, é importante que vocês gravem em 1080p porque o tempo vai passar, o 1080p vai ficar comum e as pessoas tendem, o 1080p é o Full HD, né? que a gente conhece e no futuro seu vídeo não vai envelhecer o YouTube estava super certo, mano desde lá a gente estava falando muito sobre Full HD mas eu acho muito doido que de fato o Full HD apesar de ser um pouquinho mais difícil ele é mais acessível do que o 4K e do que o 8K, não vou nem falar, né? então só eu acho que é muito doido porque agora, acredito que a gente realmente precisa começar a evoluir os conteúdos para 4K, né? eu realmente estou sentindo essa necessidade e é uma pena porque eu não estou conseguindo encontrar um monitor 4K com milissegundos, 140 Hz do jeito que eu queria pelo menos 144 e para eu achar eu vou ter que fazer um investimento mais alto tudo bem, é meu trabalho mas além de tudo, também tem um negócio de quando que essa tecnologia também vai começar a baratear para chegar nas casas das pessoas, né? a gente está vendo que a tecnologia está evoluindo está avançando e está barateando então, consequentemente, esses produtos de qualidade melhor já estão hoje mais acessíveis, né? porém, mano, quando a gente fala de 8K não parece ser muito distante? é muito distante, né? é muito doido como vocês podem ver, a qualidade é muito legal mas a gente está falando sobre sacrificar um pouquinho de frame rate tempo de resposta, né? e toda essa experiência além de tudo, gravar em 8K foi muito difícil, tá? porque eu só consigo porque o meu PC é muito forte e eu nem pude gravar pela minha placa de captura porque a minha placa de captura é 4K então eu tive que gravar direto no meu PC pelo software de gravação da própria NVIDIA da própria placa de vídeo e beleza, aí eu consegui jogar bonitão e fazer essa gravação por vocês e agora eu tenho o processo de editar também, cara porque editar isso aqui vai ser muito difícil, né? até para as resoluções tudo isso, mano assim, é muito doido o que está acontecendo, né? por outro lado, a qualidade vale a pena, né? e aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham também comentar ontem eu fiz o review comentei que, pô, eu gostaria de ver mais atualizações para o Cyberpunk, né? que eu gosto muito do jogo eu gosto muito do universo e eu acho essa engine do jogo que chama Red, né? a Red Engine é a engine da própria CD Projekt essa engine é muito top ela é muito top ela fez um jogo de 2 anos atrás ser moderno e daqui uns 5, 6 anos eu acho que a gente ainda vai estar olhando para o Cyberpunk como uma referência visual porque ele é muito bonito, né? além de tudo, eu estou jogando com Ray Tracing Overdrive então, durante vários momentos vocês vão perceber os reflexos, né? dos letreiros e tal tem até umas cenas que eu gravei no dia no claro que, mano, é chocante, assim você vê, tipo, a paisagem refletida no vidro e tal então, esse tipo de coisa que o Ray Tracing proporciona também é muito legal mas a Red Engine agora a CD Projekt vai parar, né? agora eles só vão atualizar e deixar o Cyberpunk redondinho mas não tem mais conteúdo para esse Cyberpunk eles falam sobre um Cyberpunk 2 num futuro mas o próprio Cyberpunk 2 já não viria na Red Engine que é a engine deles e viria na Unreal 5.0 ou 5.1 não importa o negócio é que eles vão para Unreal e eles já estão migrando para Unreal, né? as pessoas dizem que a Unreal ela é mais estável ela tem um visual muito legal a gente teve esses dias aqueles jogos fotorealistas e tal mas realmente a Red Engine é muito bacana visualmente olhando, né? parece que é um negócio que não vai envelhecer tão cedo, né? o jogo é muito bonito e nessa chance que eu tive de rejogar ele aí para fazer o conteúdo da Phantom Liberty para fazer o conteúdo da 2.0 eu fiquei realmente impressionado o quanto que esse jogo não envelheceu, né? porque a gente tem jogo que a gente fala ah, esse jogo envelheceu bem não, esse jogo não envelheceu artisticamente ele é muito bonito a dublagem é muito boa e a imagem é um negócio de doido e quando eu soube que eu teria a oportunidade de testar o DLSS 3.5 eu realmente fiz uma gambiarra aqui para conseguir trazer esse vídeo para vocês e eu espero que tenha ficado legal, né? com todos os processamentos processos de edição transferência de arquivo YouTube tudo isso que vai passar esse arquivo aqui eu espero que de alguma maneira ainda ele tenha gerado uma experiência bem interessante para vocês eu quero que vocês comentem o que vocês acharam e como que está essa é a grande pergunta desse vídeo, tá? qual é a resolução que vocês consomem conteúdo hoje, tá? eu não consumo 4K eu não produzo 4K, né? são poucos os vídeos que eu produzo 4K eu estou sentindo essa necessidade saibam que eu estou me atualizando porque eu sei que eu vou trazer o melhor conteúdo para vocês assim mas enfim quero saber a opinião de vocês manda aí nos comentários o bairro já está latindo acabou o vídeo para de enrolar desculpa deixa o seu like se você gostou tamo junto obrigado pelo carinho vai assistir o review do Cyberpunk Phantom Liberty que está muito legal essa semana eu vou fazer a cobertura da DLC aqui no canal é nóis tamo junto um beijo até a próxima e tchau e tchau